A opção mais agressiva, Sr. Ray? 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 Acessão das notas de pesquisa Identidade de usuário Stag Simon 29 de outubro A fórmula revisada funciona perfeitamente Ela atravessa tecidos E é rapidamente absorvido Por pele e pelos olhos São inúteis O Zé Stag e Espantalho estavam trabalhando em um projeto Dispositivo de precipitação Mas se esse o caso, senhor, por que eu Deve tê-lo traído Vamos desejar sim Ele pretende despediçar o nosso trabalho O meu trabalho é uma vingança Chegou a hora de terminar a parceria Identificação confirmada Boa noite, senhor Stag Por favor, me deixa ir Eu espero que nem o Batman poderá nos deter Mas você Mairei muita atenção ao eliminar o quarto É melhor deixá-lo por último Certo, todos vocês Sabes que Positivo e impedir que o Batman chegue até o chefe Agora tirei peso ao Se ele voltar a gente tem que Eu Vou meter chumbo naquele Opa! O que? Você sobreviveu a tudo que eu fiz com você Pra morrer agora desse jeito? O que é isso? O que é isso? Por favor, me... Atrairei muita atenção ao eliminar o guarda É melhor deixá-lo por último Certo, todos vocês Precisamos carregar o dispositivo e impedir que o Batman chegue até o chefe Se falharem, garantirei pessoalmente que vocês usadão o gasto do medo junto com o Stag Entenderam? Escuta ele lá dentro, chorando Ah! E aí A última central de alimentação ao avistado Perdemos de vista vejam se temos baixas O cara se deu mal. O morcego não tem nome. Bala muito menos. Vamos pra cima. Não dá pra ajudar ele agora. Temos que se espalhar. Pra se ligar. Preso no passado, Batman. Ainda usa os mesmos golpes. Juntem-se e protejam uns aos outros. Um dos nossos tá aqui apagado. Alguém ajuda ele. O primeiro é possível. Cinco ús T Falando na mão. Juntem-se com tantos homens. Ele está se escondendo, mas ele de repente, atrás de voo, voam todas as direções. Ei, não, mas ele não pode ver vocês. Não deixe ele passar, espada. Não deixe ele passar. Não deixe ele passar. Não, estou com certeza. Não dá para ajudar ele agora. Agora temos que se espalhar, para se vingar. Nosso trabalho está quase completo. A calibragem está quase completa. E o dispositivo de precipitação logo estará carregado. Até lá. Continue me fornecendo células de energia. Se falarem comigo, também vale algum espalhado. Dito que particular demonstrar sua insatisfação. Fatima, por favor, me deixa sair. Eu te direi tudo. Deixe o cara. Não podemos a bombeira. Ele não vai seguir minhas ordens, ocupado assim. Os homens vão desconfiar se ousar de novo tão rápido. Ele não pode machucar vocês como eu. O Batman sabe como quebrar os ossos. E o... 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 Você precisa me tirar daqui Eles são loucos Você mentiu pra mim Só tem mais uma chance, Spell Uma Eu? Certo, certo, tudo bem Olha, o espantalho me procurou Ele precisava da minha ajuda com o dispositivo Então é isso O momento que nós dois esperávamos O espantalho está lá embaixo Então você vai impedindo e salvar o oráculo? Ou eu vou dar uma ousadinha naquele gás Enquanto você a observa morrer sem fazer nada Como vamos decidir? Todo mundo ligado? Vai começar a pôr no espantalho verdadeiro Quem será nosso primeiro participante? Que azar, morcego Você não está morrendo Mas vai sentir como se estivesse Minha toxina está em seus pulmões E você vai se afogar nos seus maiores medos O que você está vendo? Uma cidade assolada pelo medo Uma dúvida de alguém em quem você confia Seus segredos mais sombrios sendo revelados Enquanto eu reviro a sua mente Gotham vai assistir Vou cortar essa máscara na sua cara E o mundo inteiro verá o medo em seus olhos Então todos entenderão Não existe salvador Não existe esperança Nada de Batman Talvez isso já tenha acontecido O que? Olha pra mim! Sou incrível! E esse corpo Não acredito como ele é forte Por favor, não! Por favor, não! Fica longe de mim! Fica longe da minha ração! Pegar! Pegar! Você vai ter lutado! Sua einzige dente! Quanta brutalidade! Anda, 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 acaba!